Olha o atumelhante lá, olha o atumelhante, eu atiro sem ver, eu não tô vendo o Dada, meu Deus, meu Deus do céu, eu tô atirando do Dada, eu tô atirando do Dada Ah, me ajuda aí, irmão, me colocaram pra jogar esse jogo de novo, entendeu? Tem uns caras falando aí, uns arrombado, falando de furo, eu não sei jogar essa merda direito Me ajuda aí, irmão, me dá o like aí nesse vídeo, porque eu vou morrer, eu vou morrer muito É, o tubarão da Band, não tá aqui pra me ajudar, nem o comandante Abilton, é difícil, é difícil jogar esse jogo, ainda mais, é, 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 fazendo, fazendo Ó, 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 tem um vagabundo ali, o beliante, olha o beliante me atirando ali, não pode, não pode, até agora eu tô, eu não morri, hein Não morri ao vivo, até agora tá tudo bem, é, vamos andar, vamos andar por aqui, vamos correr O tubarão da Band, vamos explodir isso aqui, ó, explodir isso aqui, não tô nem aí, explodo mesmo Vamos lá, é, 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 o tubarão da Band vai me dando cobertura, mentira, o tubarão, morri, morri ao vivo Morri ao vivo, e, 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 o sujeito me matou, é, 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 sem dó, hein, sujeito me matou, é, é, sem dó Eu vou ir por aqui agora, é, eu vou por aqui, vou ver, ó, ó, o beliante, olha, eu batei o beliante, hein Batei o beliante, não tô nem aí, fuzilo mesmo, eu fuzilo mesmo, ó, vou jogar uma granada ali E não tô nem aí, irmão, ó, tem um beliante aqui, hein, eu vi o cidadão, era o bato, era o bato Era um pedacinho de bato, eu me enganei, eu me enganei, vamos lá Olha os beliante tacando aqui uns pedaços de bomba Meu Deus do céu, é, ó, eu vou tomar um choque Tem um sujeito aqui, é do meu time Ah, me ajuda aí, irmão Sujeito me atirando lá da, 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 ah, morri Morri ao vivo, com um tiro atravessado de sniper Esse é ninja, hein, esse é ninja, hein Meu Deus do céu É, 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 olha o beliante aqui, olha o beliante aqui Ah, me matou ao vivo Me matou, eu fiquei de frente com o beliante, ele me lascou o tiro Me ajuda aí, irmão, me ajuda aí Vamos lá, é, é, vamos lá, a gente não pode, é, é, tem que tomar Olha os beliante, ah, meu beliante me atirou O beliante atirou de mim, atirou do meu rego Ele atirou do meu rego Vamos lá, vou tacar uma granada Tacando uma granada aqui, o comandante Abilton É, vai me dando cobertura Vamos lá, vamos ver os seus beliante Olha o beliante, olha o beliante Batei o beliante, hein Batei o beliante, ele foi aniquilado É, o comandante Abilton Me diz agora que ele é um inocente É, mas eu não tô nem aí, eu meto o tiro mesmo Olha o outro beliante lá, ó Olha o outro beliante, eu atiro sem ver Eu não tô vendo nada, eu tô, é, 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 meu Deus Meu Deus do céu, eu tô atirando do dada Eu tô atirando do dada Vamos lá, um pindade de academia aqui, hein Só os baromba, só os baromba Vamos lá, o cidadão Cidadão, vem correndo Do, 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 do tiroteio Vamos lá Olha, olha que beliante Meu Deus, gastei uma, gastei uma, gastei uma, eu vou pular Ah, meu Deus do céu Tomei uma C4 do Rego Tomei uma C4 do Rego Tomei uma C4 do Rego Bom, vamos lá, hein Tubarão da Band Tubarão da Band nesse momento É, não tem Tubarão da Band nesse momento, né Não tem Vamos lá, tô com um pouco de medo Cadê os beliante, cadê os beliante Vou tacar uma granada ali pra ver se pega algum beliante Ah, me ajuda aí, irmão Vou ficar se escondendo agora Meu Deus, cadê os beliante, hein Tubarão da Band nesse momento Não me dá cobertura, eu vou andando aqui Sem a menor proteção, entendeu Me ajuda aí, ô comandante Abilton Me ajuda aí, irmão É o fim do mundo, não é mesmo É o fim do mundo Tem ninguém aqui em cima Tem ninguém aqui em cima Meu Deus Olha o beliante, olha o beliante Cadê o beliante? O beliante subiu Ele se abaixou e me matou Mas eu arregaçado, o filho de queiga O filho de rapariga O que você é, entendeu Vou tacar aqui uma granada Uma granada, entendeu Eu não tô nem aí Eu bato ao vivo Ah, o sujeito Ah, me matou Me matou ao vivo Me ajuda aí, irmão Me ajuda aí Toma cuidado aí, amigo Toma cuidado, amigo Eu tenho um pedaço de bato Um pedaço de bato aqui me enganou aquela hora Eu quero imagens da Band Cadê o tubarão? Cadê o tubarão da Band? Cadê o tubarão da Band? Agora eu vou matar Eu vou... Ah, que susto Que susto Meu Deus Olha o beliante Olha o beliante Eu atiro na parede pra ver se atravessa Mas não atravessa porque minha bala Minha bala não tá com aquele skill Com aquela porra Com aquela porra Olha o beliante aqui Olha o beliante Você atira, mas não acerta Meu Deus Ai, meu Deus Morri 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 mesmo Morri ao vivo Não me envergonho de morrer Olha o beliante vindo ali Ah, tá Me ajuda aí, irmão Eu atirei no sujeito Olha ele aqui Batei Batei o sujeito Batei É um like por morte Eu mereço muitos likes Porque Ah, me ajuda aí, irmão Dá um like aí Vamos dessa É, vou vestir Olha o beliante lá Batei o beliante, hein Batei o beliante longe É, é, é Com a minha metralhadora É, eu vou tacar agora uma grandada ali Só porque eu quero mesmo Lembrando que se você ainda não é inscrito No canal do Cross É, é, é Se inscreve aí, meu amigo Me dá um lá Olha o sujeito aqui Tomei um susto Se inscreve aí no canal Entendeu? Dá um like aí Favorita esse vídeo Meu amigo Cross Sujeito bacana Sujeito legal Entendeu? Me ajuda aí, irmão Me ajuda aí Vamos, 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 vamos Vamos dessa Olha o beliante lá Ah, tomei um tiro danado no rego Sujeito atirou sem dó Sem dó Hoje em dia as pessoas matam só pra ver o tiro da bala É, é, entrar no corpo do ser humano É um absurdo, não é mesmo? É um absurdo Vamos lá Olha o beliante lá Batei o beliante, hein Batei o beliante de longe de novo Minha mira hoje tá boa Tô matando mesmo ao vivo pra vocês É, é, é E eu vou andando aqui Vou andando aqui Meu Deus do céu Sujeito Olha o beliante Olha o beliante Ah, morri ao vivo E ainda tomei uma final cam Me ajuda aí, amigo Me ajuda aí, irmão Sujeito agora vai tomar no seu cu Você que tá falando aí agora do outro lado Entendeu? Ah, me ajuda aí, irmão Lembrando que a Gaguejei Gaguejei Lembrando que as redes sociais do canal Vai tá aí na descrição Se inscreve lá Dá like Ajuda o canal, meu amigo E eu estarei de volta aqui Jogando Black Ops 2 É, é, é Novamente Beleza? É isso aí, meus amigos Me despeço É, é, de vocês E me ajuda aí, irmão Para o mundo que eu quero descer É, 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 é barato, é, éε, é... Obrigado.